Doutora Larissa Negrão, uma campanha importante, violência contra a mulher. Dizia um ditado antigo que em mulher não se bate nem com rosa. Justamente, esse mês de agosto é o mês da conscientização do combate à violência contra a mulher e pelo Conselho Municipal da Mulher estamos promovendo essa palestra, essa forma de conscientização, levar essa consciência para todas as pessoas, todos os cidadãos do município de Água Boa, certo? Vamos fazer uma palestra lá no presídio, mas a palestra fica disponibilizada a todas as instituições que desejam esse conhecimento, a gente vai estar disponibilizando de forma gratuita para todos que tiverem interesse. Doutora Larissa, na verdade a violência não é só em questão de uma agressão física, palavras também são forma de tratar alguém de forma violenta. Sim, existem diversas modalidades de violência psicológica, emocional, físicas, de propriedade e tudo mais, mas assim, vamos abordar essa violência contra a mulher, não somente como a ponta do arcebeck, o ato em si de violência, vamos aprofundar muito mais sobre o enraizeamento, essa cultura que a gente, por gerações e gerações, passa, esse ciclo de violência que perpassa nas nossas gerações, na nossa sociedade, do ciclo da violência. Da onde surgiu essa violência? Esses dizeres de que o homem, o marido tem propriedade da mulher, entendeu? Da onde vem essa submissão da mulher? Por que se diz que mulher é o sexo frágil, submisso e o homem o sexo forte e provedor e violento? Então a palestra vai girar em torno justamente de compreender essa cultura de violência que vem se empregando na nossa sociedade e a evolução histórica justamente conjuntamente com as leis para então chegar no estado de hoje, que hoje a mulher tem igualdade de direitos igual aos homens, mas mesmo assim ela sofre essa violência e existem inúmeras leis para o combate dessa violência. Mas por que? Mas por que até hoje existe essa violência? Porque isso é muito mais cultural, esse ciclo de violência, do que uma questão de legislação em si. Então essa palestra vai ser justamente para conscientizar sobre esse ciclo de violência, sobre essa geração, sobre essa cultura e promover uma conscientização, além de demonstrar uma forma de solução para uma possível quebra de ciclo de violência. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.